Fala galera, beleza? Seguinte, segunda-feira, início de semana de te conferir novidades, eventos, box e, cara, já adianto pra você, essa semana, uma das semanas mais importantes do iFootball Bio, tô falando de um dos queridinhas de muita gente, Patrick Vieira, Turran e Xavi, isso mesmo, uma box com Patrick Vieira de primeiro volante, uma coisa que, cara, é inédita, é a primeira vez, então, vem comigo. Mas antes, um recado pra você, cara, tá pensando em evoluir? Pega um time mais forte, com aquele jogador perfeito? Já sabe, falei com o Martiz, o cara mais confiável do mercado, e se você falar que veio pelo Carvalho Play, você ainda ganha 10% de desconto, tranquilo? É isso. Vem comigo, temos aqui, logo de cara, Xavi Alonso, Turran e Patrick Vieira, primeiro volante. É, filhão. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fechar essa notificação, vamos receber aqui as, mano, as conquistas. Fechou, por enquanto, tá ali, ó, preparador. Então, vamos bater esse pênalti e, cara, nada de perder, velho. Nada de perder, coloca lá em cima, agora, dessa vez, canto direito, superior direito. Ah, filhão, é isso. Goleiro de um lado, bola do outro, a gente tá próximo? Que nada, gente, tá muito, é longe. Início de fase ainda, olha só. Fechou, vamos aqui, no modo partida, conferir eventos. E aqui temos Nacional Teens. E quais as recompensas dessa semana? Temos ali 30 mil GP, temos ali preparador de posição e pontos e futebol. Então, fechar aqui, ó, voltando. Temos evento PVP e o evento que temos aqui de novidade é esse, de 50 moedas e futebol, que o canal me colocou. Temos ali 50 moeditas, fechou? É isso. Temos aqui liga e futebol. E essa é a minha liga atualmente. Tô ali com 1.556 pontos. E uma coisa, se você ainda não assistiu esse vídeo, cara, eu fiz um vídeo sobre essa formação. A formação que eu cheguei à segunda divisão, a gente fez um vídeo com três partidas, três histórias seguidas. Fez vários gols e não levou nenhum. No final desse vídeo, eu vou colocar o vídeo que eu fiz dessa formação muito top, beleza? Então, é isso. Vamos voltar. Recolher nossas recompensas. Ver se a gente tem alguma moeda aqui. Opa! 50 moeditas e futebol. É isso, garotinho. A gente tá terminando. Se você ainda não fez esse evento, cara, corre atrás. Faça o Dune Extra também, ó. Tem aqui o Dune Extra e tem aqui de 800 milhões de download. Corre atrás. Faz, porque, cara, aqui tem 300 moedas e futebol. E aqui tem um épico grátis. No caso aqui, Andrés InExto, beleza? É isso. Vamos voltar aqui. Temos, ó, o Didi Edrugbar, que a gente não vai receber agora. Tem 50 moedas e futebol. Essas moedas a gente vai receber logo. Beleza. Agora sim, 7100. Modo contrato. E aqui temos a box da semana. É, veio apenas essa daqui. Que é com 3 jogadores. Xabella Lanzo Turran e Patrick Vieira. Vamos começar aqui pelo Xavi. Eu já tenho uma caixinha muito parecida com essa daqui. Então, não vale a pena ir atrás dela. Eu já tenho uma que eu tirei na reta final do EFootball 2024. 1 metro, 33, 29 anos. Orquestrador. Se eu não me engano, até o estilo é igual. Habilidade de defesa. Habilidade de velocidade. Quer dizer, ímpeto de velocidade. Tá aí, ó. Duelo. E aqui tá as habilidades do Xabi Alonso. A gente precisa ver isso dentro do EFootball Hub. Pra gente ver quanto que ele vai pegar. Lilian Turran. Ó, 1 metro e 83, 26 anos. E dessa vez ele veio como lateral defensivo. Pegando ele de zagueiro. Lateral direito. E também pode jogar ali de ala. Só você adicionar mais uma posição. Tranquilo? Tá aí as habilidades. Cabeçada. Tem as habilidades ali de defesa. Velocidade boa. É isso. Esse é o Turran. Ele tem quanto metro? Ó, 1 metro e 82. Isso. 1 metro e 82. Tem ali guardião. Você ainda pode adicionar mais um ímpeto. E aqui tá as habilidades. Cruzamento preciso. Arremesso lateral longo. Opa. Marcação individual. Interceptação. Bloqueio carrinho. Xerifon. Afastamento acrobático. Liderança. E espírito guerreiro. Tá aí. Esse é Lilian Turran. E aqui. Patrick Vieira. Pela primeira vez. Cara. Que eu me lembro. Pela primeira vez. Como primeiro volante. Ele sempre veio como destruidor de jogada. E tem uma cartinha que é armador criativo. É meio versátil. É um desses dois estilos de jogo. E agora veio como primeiro volante. Ele que tem 24 anos. Essa versão aqui tem 24 anos. 1 metro e 92. Bem alto. Contato físico ali. É isso. Cabeçada. Tem as habilidades ali. De defesa. Aceleração. Contato físico. Ele já começa com 83. Essa cartinha aqui. Deve que tá. Mano. Bem interessante. Primeiro volante. Cara. Ó. Tem cabeçada. Passa de primeira. Passa na medida. Curva pra fora. Interceptação. Bloqueio. Superioridade aérea. Carrinho. Liderança. E espírito guerreiro. Cara. Tá aí. Quer saber? A gente vai ver isso lá no Futebol Hub. Vamos ver aqui. Quanto que esse. Esse jogador está pegando. Temos aqui. Chave Alonso. Belezinha. Pegando ali já. 99. Se você colocar o técnico. E adicionar aqui. Mais 88. 103 de over. Sem booster. Ó. Velocidade ali boa. Defesa. Passa a tripasse alto. Legal. Controle de bola bom. Se eu adicionar o mesmo ímpeto. Não aumenta over. Ele não vai aumentar over com o mesmo ímpeto. Tem que adicionar outro. Mas. Ou. Ele vai ficar só com 103. Não sei. Provavelmente vai ficar também só com 103. Né. Então vamos ver aqui. Lilian Turran. Lilian Turran. Que é a segunda cartinha dele. E. Mano. Eu não lembrava. Mas a primeira cartinha dele também veio com o zagueiro defensivo. Tá aí. Primeira cartinha dele também era zagueiro defensivo. Adicionar no máximo. Já bateu aí. 104 de over. As habilidades. Cara. Dispensa apresentação. Velocidade de aceleração muito, muito, muito alta. Você pode. Mano. Você pode muito bem diminuir isso daqui. Porque não precisa um lateral com tanta velocidade. Tá. É bom. É. Mas não precisa tanta velocidade. Dá diminuir isso daqui. Vamos adicionar aqui um outro ímpeto. Vou adicionar o mesmo ímpeto. Só pra gente fazer uma comparação. Ó. 104. Já tá batendo over máximo ali. Ele provavelmente chega ali uns 95. Vamos tentar ali zagueiro. Pra ver como é que fica. Vamos ver aqui ó. Como zagueiro. Vai ficar aí com 92 de velocidade. E as habilidades ali de defesa muito boas. Contato físico de 89. Impulsão. Cara. Lilian Turran. Um jogadorzinho bem interessante. E olha só. Ali de zagueiro ele vai ficar batendo 108. Não amostra na cortinha. Mas sim dentro de campo. Vai ficar referente a 108 de over. Mano. Lilian Turran. Ah. Absurdo. Tá aí. Agora sim. Vamos para o Patrick Vieira. Temos aqui Patrick Vieira. 90. Agora sim. 104 de over. Cara. Eu tava com a expectativa. De um over não. De umas habilidades maiores. Mas. Tá aí. Adicionando que o mesmo ímpeto já tá pegando nível máximo. Over máximo na verdade. Olha ali ó. 104 de over. Será que o segundo ímpeto não tá adicionando over? Eu acho muito difícil Turran e Vieira pegar só 104 de over. Provavelmente eles vão pegar ali. Os 105 ou por aí. Cara. Tá aí. Patrick Vieira. Primeiro volante. Ele não vai ficar muito bom de MLG porque cara. Ele é meio durão. Então. O melhor mesmo é volante pra chegar ali. Chegando nos adversários. Tá aí as habilidades. Você. Vai abrir essa box? Cara. Uma box de defesa. Uma box pra você colocar na defesa. Dois jogadores ali ó. Francês. Muito brabo. Os principais aqui é os francês né filha. Turran e Patrick Vieira. Mas. Fala aí. Você. Vai abrir? Eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado. Fala aqui nos comentários se você tirou. E se você tiver tirado. Quiser me prestar conta pra mim. É fazer um vídeo. Chama lá no Instagram. Essa semana eu não vou abrir essa box. Eu tenho o Patrick Vieira. Inclusive nem tô usando. Turran. Eu não tenho interesse porque eu já tenho o lateral direito defensivo. e que tá sendo titular. Mano. Costa curta é absurdo. Então não tenho interesse em um outro. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. A gente se vê logo logo em um próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Fui.